E quanto vai custar a aprovação da reforma da Previdência? E principalmente as mulheres, que vão ser as mais prejudicadas nessa reforma da Previdência. Isso contraria o discurso de que se combate privilégio. Ela tira tudo! Para a reforma da Previdência, quem ganha 2.200 reais é rico. Saia do eixo, Rio São Paulo, Paulo Guedes! Porque tem que enfrentar os amigos, os banqueiros, os ricos, os lucros dividendo, as heranças, as fortunas. Apesar que esse discurso foi usado também na reforma trabalhista. O discurso foi o mesmo. Só que a recuperação da economia não veio. Agora na hora de avançar sobre direitos do trabalhador, fazendo cortina de fumaça, com todos os absurdos que fala... Só é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, Mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada. Nós não podemos tirar tributo de montadoras e botar tributo na cesta básica. Eles introduzem um imposto para quem está desempregado, senador Jacques Wagner. O Guedes e o Bolsonaro mandaram um projeto para sequer a inflação ser reajustada no salário. E isso vem levando ao quê? A uma redução do consumo. Roubando o sonho da juventude, tirando dinheiro da educação e tirando dinheiro dos mais pobres. Por isso o Partido dos Trabalhadores, que tem como sua principal bandeira a educação. E nós aqui estamos resistindo, denunciando. Precisamos acelerar a discussão, a votação do Fundeb como uma conquista da sociedade brasileira. Estamos destruindo a educação pública no nível superior, destruindo a pesquisa após graduação. Ao lado dos trabalhadores, ao lado do setor produtivo nacional, ao lado de quem defende de fato um Brasil e um Estado brasileiro que possa servir a seu povo. Então isso não é balbúrdia, ministro. Isso é vida intelectual livremente praticada. Portanto, nós estamos aqui fazendo um pronunciamento, defendendo os Correios como empresa pública e estatal. A questão concreta é a seguinte, senhor presidente. O governo Bolsonaro vem fazendo um desmonte da Petrobras no Nordeste. São verdadeiros vendilhões da pátria, fazendo o jogo sujo. Então, eu pergunto a você, que seria uma pergunta muito boa, se esses bancos foram privatizados, quem vai fazer financiamento para agricultor familiar pobre? Sendo colocados à própria sorte, ao Léo. Nosso repúdio a esse governo fascista, Jair Bolsonaro. Nós temos que recolocar no debate a questão da reforma agrária. Em dar um basta no veneno que chega na mesa e também nas torneiras agora da nossa casa. E o ministro, hoje, faz o papel de office boy dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro e dando um tiro no pé no país, porque daqui a pouco nós não vamos nem exportar produto para lugar nenhum. Mas o Congresso precisa dar uma resposta sobre isso aqui, a lama da Vale privatizada e o crime da Vale. Uma tragédia como essa de Brumadinho, que segue a tragédia criminosa de Mariana para a Vale. A questão de Brumadinho não existe. E nós não podemos permitir que essa atividade venha a trazer tantos prejuízos ambientais e humanos, como nós temos assistido ultimamente, que está se tornando um inimigo da Amazônia. De queimada, desmatamento e ataque aos direitos dos povos da Amazônia. Trazendo prejuízo enorme para o meio ambiente e principalmente para os pequenos e médios e grandes produtores da região. E é por essa razão que nós temos que dar um basta. Deputado Ayrton Faleiro, nós não podemos admitir esse tipo de atitude. É um crime hoje se, vamos ver, desmanchar, desfazer o Conama. Imagine o presidente Lula, que ficou 580 dias presos injustamente. Quem vai reparar esse dano? Nós queremos esclarecimentos. Sobretudo, nós queremos justiça. Com o presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores e com todos os que foram injustiçados. Sérgio Moro é um jagunço de bandidos, que se utiliza do cargo para perseguir adversários políticos, para manipular investigações, para proteger famílias de criminosos. O ministro Moro é hoje um estorvo desse governo. Lavem a boca todos aqueles que abrem para mentir e calunhar o homem que foi o maior líder popular da história desse país e continua sendo. Estão com medo de Lula vir para as ruas e derrubar esse governo fascista que foi eleito por fake news. Naquelas milhares e milhares de mensagens falsas, disparadas de última hora. Na verdade, essa milícia digital, esses milicianos digitais, compõem uma organização criminosa. Ou simplesmente não estão preocupados com o futuro da democracia no Brasil. As mentiras aqui são repetidas tantas vezes que me faz lembrar o Goebbels, assessor de comunicação do Hitler, que dizia quanto mais você mente, mais ela se transforma em uma verdade. Eu já fui há muito em termos de policiais, já governei o estado do Rio de Janeiro, então não é disso que nós estamos falando. Não protejam seus colegas, porque dão 80 tiros. Agredindo e rasgando um cartaz da exposição sobre a consciência negra. E nós não queremos mais que as leis do Brasil sejam açoite. Nós não queremos mais que os governos do Brasil sejam açoite. Para que de fato a gente possa aprimorar a lei Maria da Penha, como já foi dito aqui, que é a terceira melhor lei do mundo. Por isso, aqueles que acham que o Brasil é do PSL ou é do capitão, não. O Brasil é do povo brasileiro. O Brasil é de homens, mulheres e crianças que têm o direito de viver plenamente a sua humanidade. E o Brasil chora, porque o primeiro ano do governo Bolsonaro chega a 13 milhões de pessoas em miséria absoluta. E aí Legenda Adriana Zanotto